Quer realizar um tratamento odontológico seguro, ter um sorriso mais bonito, melhorar sua autoestima? Tem que contar com a clínica Odontovix. São mais de 20 anos no ramo, profissionais altamente capacitados e aqui tem diversos tratamentos, inclusive próteses. Sim, a prótese é sempre um trabalho feito pelo protético e com o dentista junto, que são dentes artificiais. Tanto de porcelana, como de resina, sobre implante, sobre dente, até a prótese móvel total. Mas tudo é trabalho artificial e não natural. Então, para entender que tem uma durabilidade diferente que o dente dele. Sim, são dentes novos, porém não são naturais. Não são naturais, então o tempo tem que ser trocado de acordo com o material que é utilizado. Isso, tem que ter todo o cuidado também, né? Sempre tem que cuidar e saber que aquele dente não é dele natural e sim artificial e que tem uma durabilidade como a gente faz de acordo com o material que é usado. Então, vem pra cá, venha conhecer essa linda clínica que fica aqui no bairro Cristo Rei, na Rua do Herval. 865-3023-5333. Quer um dente novo, um sorriso mais bonito? Pode contar com eles, Clínica Odontovics.